Olha esse cipó, meus amigos, parecendo maia de uma onça, sei lá, olha Parece na onça do Pantanal A maia da onça do Pantanal, é brincadeira, olha pra isso Isso aqui é um cipó O mato tá ficando bonito, viu, devagarzinho, tá, florindo Olha isso, tá bem carregado de flor, pessoal Tem que ter um casal de gafanhoto lá em cima, não sei se dá pra vocês verem Olha lá, casalzinho de gafanhoto Tendo muito aqui na nossa região Olha lá, mais um Rapaz, tem muito, viu Tem uns pés de manga mesmo aqui, tá tudo acabado deles Esse bicho faz uma estraga, viu É gafanhoto demais Brinca É isso aí, meus amigos, vidinha aí Tô chegando aqui na estrada já Vidinha imersal mesmo pra ver um pouco da natureza aí, né Ver a terra moiada, né, terra moiada aqui Isso é bom demais, né, né Terra moiada, isso é maravilha Andar um pouco com esses cachorrinhos novos, né, pessoal Pra não ficar dentro de casa, só estressado, né Lembrando que eu moro num sítio, pessoal Ando no mato não pra abater os bichos, só pra observar Ando com cachorro, que é bom também Tanto desestressar a gente, como os cachorrinhos, né E também o bichinho tem falha, né A hora com o tio, um tatu, a gente cava Aí mostra pra vocês, né Lembrando que a gente não cava A casa dele, né Que muitos buracos aqui que tem É o lugar que eles alimentam, né Que ele passa, cava, caça raízes, né Pra se alimentar Onde a gente vê que é casa, a gente não cava Porque a gente sabe que ali É onde eles residem, né E também Onde muitos Dá cria, né Cria seus filhotinhos até chegar no No tamanho adulto Né não? É por isso que a gente tem que amar o cachorro Pra encontrar essas Essas bichinhas que são mais Mais difíceis da gente Ver só, né Ver uma raridade Né não? E no buraco aí o cachorro encontra Se for raso a gente cava Se não a gente deixa, né Mas aí, gostou do vídeo Deixe seu like, compartilhe, comenta Um forte abraço aí a cada um de vocês E fico com o vídeo aí, meus amigos Vou ver se Deus ajudar o que dá pra fazer Mas eu faço E posso ir pra vocês, tá bom? Um forte abraço aí Fui Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.